Os raízeiros da chapada Tem muito caos pra contar Dessas plantas milagrosas Que Deus criou pra nos curar Meu nome é Jovelinho Eu sou benzedeira Moro em Brasília Participo do Raízes Desde o segundo encontro Este ano foi um ano diferente Um ano em que inicia A década de 2020 A década de 2020 Nós estamos atravessando um portal Então, muitas mortes Vocês estão testemunhando De uma doença que está acontecendo No mundo inteiro Muitas mortes de nossos parentes E amigos estão acontecendo A morte é um fenômeno Que é vida também A vida é espiritual Eu trouxe aqui pra vocês A demonstração de fazer um banho Um banho energético Eu vou ensinar vocês E vou explicar as ervas que eu selecionei Aqui tem a ruda Aqui é guiné Aqui é laranja Aqui são folhas de limão Olha limão Até limão galego Aqui é alecrim E aqui é alfavaca Estas ervas E ainda tem a espada E ainda tem a espada de São Jorge As plantas São seres vivos As plantas são energia Vinda da Mãe Terra Então Estas plantas Mesmo quando a gente Faz um banho energético Que é pegar um litro D'água Como esse aqui Você coloca pra ferver E coloca Todas essas plantas aqui Dentro Sendo um A quantidade que dê Um litro d'água Para um litro d'água A quantidade que você vai ver Essa espada de São Jorge É cortada em sete partes Quando você ferver esse banho Você oferece aquela pessoa Que está de luto Que está muito triste Ou que esteja com depressão Muito profunda Este banho Ele vai revitalizar A pessoa vai ficar normal Vai ficar feliz Porque vai Infiltrar Vai devolver A pessoa O ânimo Que ela precisa Então Nesse instante Eu Saúdo Os nossos guias espirituais E eu posso dizer a vocês Diante de um banho Quando a gente toma Da cabeça Até os pés A gente pode recitar Mentalmente O Pai Nosso Pai Nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita a tua vontade Assim na terra Assim na terra Como nos mundos espirituais O pão nosso De cada dia Dá-nos hoje Perdoa Senhor As nossas dívidas Assim como nós Perdoamos Aos nossos Devedores Não nos deixas Cair nas tentações Mas livra-nos De todo o mal Porque tu És Tudo Que a gente Precisa Para ser um modelo De uma pessoa Saudável Assim seja Eu nesse instante Eu agradeço Agradeço A oportunidade De ter participado Do Raízes Este encontro De bezebeiras Parteiras Pagés Pessoas Ligadas A vida Onde os raizeiros Que eu aprendi A fazer este Banho energético E levo Até as Pessoas Aqui na cidade Nos apartamentos Pessoas sofridas Pessoas que estão Perto de suicídio Aprendi com raízes Muitas coisas Eu agradeço Agradeço A mãe terra Agradeço A minha Mentora espiritual A Jesus Em primeiro lugar Muito obrigada A todos Que Deus Abençoe A todos Os componentes Do Raízes E que o ano Que vem Se o pai maior O criador De todas as coisas Permitir A gente ainda Se encontra Neste plano Muito orgulho Eterrizar Essa ciência Do bem viver A natureza Sempre louva E aos raizeiros Nesse mundo Agradecer 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 A lempto